Pai, criar mentalmente a doce figura de Jesus e sentirmos-nos na presença do amado Mestre, agradecendo-lhe por todas as bênçãos que recebemos no decorrer da vida, em especial neste ano. Pai, agradecê-lo pelas experiências que tivemos nesta reencarnação, agradecê-lo pelos problemas que exigiram e exigem soluções, mas que possam também garantir a nossa fé, a nossa determinação, a nossa vontade de sairmos melhor deste momento reencarnatório do que quando entramos nele. E é desta forma que nós também queremos remeter o nosso pensamento a Deus, conforme Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e bondade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, o pão da humildade, do trabalho, da determinação. Dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas na medida em que perdoarmos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixes cair, Senhor, em tentação. Livra-nos de todo o mal que assim seja. Bom, Navarro, agradeço antecipadamente a sua presença. Para nós, o encerramento do ano é importante, é uma data tão querida, tão esperada por todos nós, e você vem coroar esta data conosco. Seja bem-vindo e muito obrigado. Salve-nos de todo o mal. Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. As palavras do nosso querido professor doutor Arif. É uma bênção ser convidado para falar em nome do Espiritismo. E a gente que não tem competência para isso, se sente até envergonhado de estar na vossa presença. Lembro-me de quando criança, lá no século passado, nós passávamos com a família aqui em frente. E são imagens muito claras na minha memória. E nós não éramos espíritas. E todas as vezes, e penso mesmo que eram todas as vezes, eu olhava para dentro da porta aberta. Aos domingos, nós saímos daqui da Boa Vista para irmos na casa da vovó, ali na Vila Anchieta, a pé. E todas as vezes eu olhava para dentro, a porta do Kardec estava aberta. Eu ficava na minha memória, na minha razão de criança, questionando o que era isso. E agora a gente está aqui buscando entender o que é isso. E qual é o nosso papel. Então é uma bênção estarmos falando em nome do Evangelho. E em nome da doutrina espírita, eu agradeço profundamente a casa que nos convidou. E a todos vocês, que pacientemente têm nos tolerado ao longo do tempo em que nós temos vindo até a tribuna do Kardec. Bem, já que o mundo não acabou, resta-nos continuar o nosso trabalho de auto-renovação e de conhecimento e de busca de colocar em prática. Vamos discutir um pouquinho mais a doutrina espírita e o Evangelho do Senhor Jesus, para que o próximo ano, que está prestes a se iniciar, possa ser vivido com mais intensidade, com mais vida, vida em abundância, segundo Jesus. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Reinovação, mas também vamos fazer um balançozinho, não é? Acerca das nossas possibilidades e do que nós temos nas mãos para vivenciar esse ano novo que vem se aproximando, até mesmo como um dever. Vamos discutir um pouquinho hoje os talentos que temos em nossas mãos e o dever natural que temos de colocá-los em prática. Em 1870, nascia aqui na Terra um dos grandes cientistas do comportamento humano. Alfred Adler nasceu em Viena e se formou em medicina. Também se formou em psicologia e filosofia. Embora médico, ele não tinha uma tendência muito forte à prática da medicina e trabalhou com clínica geral muito pouco tempo. Ele foi naturalmente sendo direcionado e se direcionando à psiquiatria. Queria ele trabalhar com a razão humana, o espírito humano. E ele se envolve de tal forma na psiquiatria que, rapidamente, ele se consorcia a Freud e algumas outras personalidades da área para fazerem um trabalho conjunto sobre psiquiatria. O passar dos anos, junto com Freud, foi lhe mostrando que o grande cientista Freud estava direcionando toda a sua tese comportamental humana fundamentada na sexualidade do ser humano. E Adler, como Jung, não aceitava esse tipo de lógica, de raciocínio. E, como Jung, Adler também se desvinculou do grande mestre vienense. Adler foi desenvolver um trabalho voltado para o homem social. Ele criou a filosofia de trabalho na área do comportamento do homem, do comportamento social do homem. de uma vista, ele olhava o homem como um ser social. E ele, se é um homem que vivia em sociedade, ele tinha determinados objetivos. E a relação com a sociedade, a forma como a sociedade voltava a ele, as suas ações, e mais os objetivos que ele traçava, é que iam delinear o seu comportamento psicológico. Mas, depois de um determinado tempo de trabalho, o Adler vai chegar a uma conclusão muito interessante, e que nós todos, que temos acompanhado o desenrolar do pensamento espírita e o evangelho do Senhor Jesus, sendo interpretado à luz da razão, nós vamos quase que perceber que a definição que chega a Adler a respeito do ser humano tem quase um toque de religião. Então, diz o grande cientista do comportamento humano, depois de muito analisar pessoas e comportamentos, é o indivíduo que não pensa no seu semelhante e encontra as maiores dificuldades em sua vida. Causa as maiores dores àqueles que convivem com ele. É entre tais indivíduos que se dá os maiores fracassos da natureza humana. Adler, do ponto de vista científico, entendeu que o homem que vive em sociedade tinha necessariamente para ter saúde psicológica e pensar no seu semelhante. Ele tinha que raciocinar em termos de próximo. É uma mensagem quase evangélica, quando o Senhor Jesus dizia para nós amarmos o nosso próximo e fazermos a ele o que queríamos que fosse feito para nós mesmos. A doutrina espírita, que apareceu 13 anos antes do nascimento de Adler, começa a nos direcionar no campo desse entendimento de uma maneira muito clara. E a questão 766 de O Livro dos Espíritos, quando abre o capítulo Lei de Sociedade, já nos remete ao entendimento sobre a questão de vivermos em sociedade. Kardec pergunta se é natural viver em sociedade. É uma lei natural? E os Espíritos disseram que sim, e que não foi sem razão que Deus nos concedeu a palavra e todas as demais faculdades para experimentarmos aqui na Terra, é justamente para vivermos em sociedade. E que o afastamento da sociedade, ou seja, aquele motivo, aquela intenção, aquela tendência que nós temos de viver em separado da sociedade, é contra as leis naturais. Se nós o fizermos, claro, para crescimento da sociedade, é uma coisa. Mas o afastamento nos remete a uma posição em que nós não teremos mecanismos para exercitar as potencialidades e faculdades humanas, no sentido de fazer o nosso espírito crescer. Então, em lei de sociedade, tanto quanto em lei de liberdade, nós precisamos entender que nós temos que viver em sociedade e mais. Nos relacionarmos de tal forma que nós possamos crescer e que também possamos fazer as pessoas que convivem conosco crescer. Quando os espíritos falam que Deus deu para nós a palavra e todas as faculdades, significa dizer que nós temos as possibilidades necessárias, ou seja, as ferramentas necessárias, ou seja, ainda, os talentos necessários para que nós possamos fazê-lo na medida de nossas possibilidades. E se nós juntarmos esse entendimento do livro dos espíritos acerca da vida em sociedade com a parábola dos talentos que o Senhor Jesus nos apresenta, nós vamos ter uma profundidade muito mais amostra a respeito do nosso papel diante da sociedade. Relembremos rapidamente a parábola dos talentos. O Senhor Jesus diz que o Senhor da vida age como um proprietário de uma terra, de uma porção de terra aqui, e que tendo que se ausentar desta terra, ele convoca alguns dos seus auxiliares e distribui a eles talentos, cinco para um, dois para outro e um para o terceiro. Sempre lembrando que talento, à época de Jesus, era uma unidade monetária e que correspondia a alguns quilos de ouro, de 27 a 36 quilos de ouro, valia um talento. Mas nos dias de hoje, talentos são aquelas características que nós temos para lidar com as coisas e as pessoas. Talentos são todas as nossas possibilidades de lidarmos com o mundo material e, claro, também com o mundo subjetivo. Mas, falando em termos de sociedade, nós temos os talentos necessários para vivermos aqui na Terra em sociedade. Na parábola dos talentos, está escrito que os talentos foram dados segundo a capacidade de cada um, o que nos remete à lei de justiça de Deus, que dá para cada um de nós aquilo de que é exatamente o necessário para que possamos colocar em prática na medida de nosso entendimento e de nossas forças. Então, nós todos temos, carregamos em nós os talentos necessários para vivermos uma vida plena aqui na Terra. E não poderia ser diferente. E uma vez distribuídos aqueles talentos, os dois primeiros, os que receberam cinco e dois talentos, saíram a trabalhar, desenvolvendo aqueles talentos, a partir daqueles talentos, desenvolvendo o seu trabalho. O terceiro, que recebeu apenas um talento, porque tinha uma personalidade mais medrosa, porque era um pouco menos otimista, ficou com receio de perder o talento que lhe era confiado, e ele o enterrou. Quando foi chamado à conta, junto com os dois primeiros, as coisas começaram a ficar mais claras, para o nosso entendimento, acerca do que fazer com os nossos talentos. Aquele que recebeu cinco talentos, devolveu os cinco recebidos e outros cinco. E foi elogiado por isso. Bom servo, porque fosse fiel no pouco, será colocado sobre muito. O que recebeu dois talentos, também da mesma forma que o primeiro, também foi elogiado. Bom servo, porque fosse fiel no pouco, será colocado sobre muito. E aquele um que recebeu apenas um talento, que se aproximou timidamente, dizendo que conhecia aquele senhor das terras, que era rigoroso, e que queria colher mesmo onde não plantou, tinha deixado ele com medo de perder o talento. E ele havia enterrado. E aí, então, ele recebe uma cobrança. Você é um mau servo, por que você não colocou esse talento no banco para que rendesse juros? Retirai o talento dele e dá aquele que tem dez. Porque muito será dado àquele que já tem, e aquele que pouco tem, até o pouco que tem, ele será tirado. A análise dessa parábola significa que aquele que tem bastante coragem, bastante curiosidade, bastante interesse em produzir, vai receber muito mais, que são as experiências e o trabalho concluído. O trabalho feito, realizado. E aquele que não tem, ou seja, que já tem pouco talento, e ainda não quer colocá-lo em prática, vai receber, não vai receber. Não terá experiência, e terá gasto o maior de todos os talentos que temos aqui na Terra, que é o tempo. Emmanuel fala para todos nós, que a consciência do tempo perdido para o espírito desencarnado, é extremamente complexo. A gente sofre muito em função de termos consciência de que o tempo que tínhamos aqui na Terra, como um talento dado por Deus, foi desperdiçado. Os talentos são, então, para todos nós, tudo aquilo de que o espírito necessita para vivenciar a sua programação espiritual aqui na Terra. Nós nascemos com uma programação espiritual. Isso está no Evangelho do Senhor Jesus, nas entrelinhas da parábola, da conversa do Senhor com Nicodemos, e está claro no Consolador Prometido, a partir da questão 258, onde o espírito planeja a sua existência, visando o seu progresso, atingir a perfeição mais rapidamente. Por uma questão de lógica, de justiça e de bondade, nós reencarnamos aqui na Terra, carregando todas as ferramentas necessárias para que nós possamos cumprir com esse planejamento. Por isso, temos inúmeros talentos em mãos. Nós temos o talento da família, que nos acolhe. Esse é o primeiro talento. O segundo do corpo, que se forma a partir da família. E depois, todas as outras características do nosso corpo físico, para que nós possamos dar continuidade à evolução de nossos espíritos. Voltando à questão da capacidade de cada um, todos os momentos que nós programamos, principais momentos que nós programamos, o tipo de vida que programamos aqui na Terra, estão de acordo com as nossas forças. Isso quer dizer, segundo a capacidade de cada um, na parábola do Senhor Jesus. Nós temos, embora não acreditemos muito nisso, nós temos todas as possibilidades de fazer o que precisa ser feito. Bastando tão somente que nos conscientizemos acerca disso. Mas se nós não fizermos, nós começaremos a sofrer algumas consequências, a princípio íntimas, mas que reverberarão em torno de nós no mundo social. E só a doutrina espírita vai explicar para nós algumas coisas, no qual está fundamentado a tese de Alfred Adler, quando ele fala que a pessoa que não pensa no seu semelhante, é que é portadora das maiores dificuldades, e causador das maiores dores aqui na Terra. É fácil nós entendermos isso com o Consolador Prometido. A busca do Espírito é pela perfeição. O que significa dizer ser feliz por completo, estar livre do peso do passado, daquele peso que nós criamos através de nossas ações, distoantes das leis naturais. Todo mal praticado terá que ser corrigido, a fim de que nós possamos chegar na perfeição quitte com a lei. Na questão 922, e quantas vezes já tocamos nessa questão aqui, na questão 922 aparece a orientação, o esclarecimento, que parte da nossa felicidade está relacionada à nossa consciência tranquila, ou seja, o Espírito acerenado em relação às leis naturais. Uma vez que a consciência está tranquila, significa que seu juízo de valor a respeito da sua trajetória está em ordem. Consequentemente, nós vamos entender isso com mais profundidade se analisarmos a questão das leis naturais e da lei de Deus. As leis naturais, segundo a questão 614, é todo o conjunto de lei que Deus criou para nós todos experimentarmos em nossas vidas. Ela é a única necessária para a nossa felicidade, e só somos infelizes porque nos distanciamos dela, dizem os Espíritos na questão 614. E essa lei, para estar ao alcance de todos, precisa estar em algum lugar que seja pessoal, indistintamente. E a questão 621 diz que essa lei de Deus está dentro de nós, na nossa consciência. Então já é fácil entender por que que Adler diz que nós, quando não nos relacionarmos bem, não pensarmos no nosso próximo, nós estaremos em conflito e consequentemente em dificuldades e causando dores. É porque toda a lei de Deus, toda a lei de Deus, foi sintetizada pelo Senhor Jesus em apenas duas. das 613 leis do Velho Testamento, o Senhor Jesus foi instado a dizer qual era a maior delas. O doutor da lei se aproxima para o tentar e diz ao Senhor Jesus, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Eis o maior mandamento da lei e amaiarás o teu próximo com a ti mesmo, eis o segundo. Nisso estão todos os profetas. Toda a lei está contida nesses dois mandamentos. O primeiro mandamento, amar a Deus, está no livro Deuteronômio, de Moisés. O segundo mandamento, amar ao próximo, está no livro Levítico, também de Moisés. Então toda a lei de Deus, para o nosso entendimento, estão contidos, estão no Velho Testamento. E o Senhor Jesus os condensou em apenas dois, amar a Deus e ao próximo. Ora, amar ao próximo, significa que nós vamos ter que dar para ele aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Nós teríamos que nos tratarmos da forma como desejamos ser tratados. E isso só é possível vivendo em sociedade. Quando então nós nos afastamos da lei de Deus, com relação ao próximo, a nossa consciência que traz toda a lei gravada, vai ser ferida, vai ser oscilada, e consequentemente vai reverberar no nosso comportamento aqui na Terra. E, claro, tudo aquilo que não se é resolvido passa a ficar pendente. E nós temos muitas coisas pendentes de outras vidas e dessa vida. Com tudo isso, se nós não nos inserirmos na linha de correção do nosso entendimento e da prática do bem, nós estaremos nos distanciando cada vez mais e essas energias em convulsão, mais cedo ou mais tarde, vão se aproximar do nosso consciente, trazendo neuroses e psicoses para o nosso dia a dia aqui na Terra. É o que a doutrina espírita tem explicado para todos nós. André Luiz, em três livros, fala para nós a respeito do comportamento aqui na Terra em função dessas explicações, inclusive de Adler, de Freud e de Jung, baseados no nosso comportamento distante das leis naturais. O nosso espírito, por conta da ação distante da lei natural, se torna um espírito doente psiquicamente, porque nos afastamos tão somente de darmos aos outros aquilo que gostaríamos que fosse dado para todos nós. Mas o Senhor Jesus nos mostra ainda uma outra face da não utilização dos nossos talentos. é quando ele toca no nome de Jonas, que também já tratamos aqui numa outra oportunidade. Jonas, segundo Jesus, nos dá um sinal, que é o sinal de alteração de nossas consciências, do entendimento com relação a tudo ou todas as leis e as nossas necessidades aqui na Terra. Relembrando rapidamente, Jonas, Jonas é um personagem do Velho Testamento. E os estudiosos do Velho Testamento dizem que não é um livro biográfico, portanto, ele é tão somente para tirarmos conclusões acerca do ensinamento que nele está contido. Mas Jonas é um ser, claro, do povo escolhido e recebe de Deus uma ordem, uma obrigação a ser cumprida. Deus, no livro de Jonas, quer que Jonas vá pregar a sua palavra em Nínive, a cidade pagã. É porque lá em Nínive não havia, consequentemente, conhecimento das leis morais e as coisas estavam muito desequilibradas. E esse desequilíbrio, segundo o livro Conta, já havia chegado aos ouvidos de Deus. E ele queria dar uma oportunidade de renovação àquele povo. E precisava de alguém que fosse lá pregar a lei para que aquelas pessoas pudessem aproveitar da lei aquilo que era de melhor para equilibrar as ações naquela terra, naquela cidade. Mas Jonas escolheu não cumprir com a ordem divina e não foi pregar em Nínive. Mas Jonas havia sido criado com a ideia de que Deus pune até na terceira e na quarta geração. Para Jonas, Deus é um Deus rigoroso, punitivo, cobrador. E ele tinha medo da cobrança divina, o que se chama ira divina. E aí ele resolve fugir do meio do povo escolhido, como se Deus não pudesse alcançá-lo onde quer que ele fosse. Ele foge, fugindo dos seus compromissos, compra uma passagem para a Espanha, num navio mercante em Tarsis, e vai embora. no decorrer da viagem uma grande tempestade assola o navio colocando em risco toda a embarcação. Os tripulantes começam a jogar as cargas para a água a fim de facilitar a navegação e todo mundo desesperado o que fizemos para Deus nos estar castigando desse jeito. Nós sempre temos um pouco de consciência culpada, sentimos sempre um pouco de culpa. o que será que fiz na outra vida para estar passando por isso? E assim a gente vai entendendo que temos algo no passado sempre a ser corrigido. Até que Jonas foi descoberto dentro do navio como sendo aquele que estava fugindo da revolta divina, da ira divina, da cobrança divina. E ele mesmo se apresenta depois de ter sido confirmado por um sorteio que ele era o culpado, ele se apresenta e o sorteio como havia sacramentado aquilo que ele havia dito, a sua confissão, ele é jogado ao mar e o grande peixe, a baleia, vem e o engole e por três dias e três noites ele passa dentro do ventre da baleia e segundo o texto ele passa três dias e três noites rezando, orando a Deus. É o que nós muito fazemos quando a coisa aperta, quando a situação fica crítica. Enquanto não fica crítico a gente não pensa muito em Deus. Deus vai dando um jeitinho, a gente vai dando outro jeitinho, mas quando a coisa aperta então a gente resolve pedir a Deus. Ver se ele dá uma segurada na barra, se ele conserta um pouquinho as coisas para que a gente passe pela lei do menor esforço aqui na terra. Então Jonas reza e depois que ele reza por três dias o peixe vomita ele na praia. Um novo sol se apresenta e Jonas então resolve ir lá pregar em Nínive e vai e o faz. E faz de tal forma bem que o povo de Nínive e o próprio rei de Nínive se convence da lei de Deus e muda as regras de comportamento. Mas Jonas ainda sai de lá insatisfeito por ter dado ao povo pagão aquilo que era tão somente reservado para o povo escolhido. O egoísmo falava mais alto em Jonas. O egoísmo porque ele não queria dividir o paraíso prometido para o povo escolhido com pagãos. o orgulho de raça lhe dizia que ele não deveria ter distribuído o conhecimento da lei para aqueles que não pertencem a sua própria raça. E a doutrina espírita vem nos dizer desde a questão 785 do livro dos espíritos que o orgulho e o egoísmo são as duas maiores chagas que nós carregamos em nossos espíritos e que impede de colocarmos em prática aqui a lei de amor. Consequentemente quanto mais egoísta e orgulhoso mais eu vou ferir a lei de amor. Se eu estou ferindo a lei de amor com o egoísmo que é praticado com o próximo eu não serei feliz e vou estar prejudicando as pessoas. Uma análise superficial do livro de Jonas vai mostrar para todos nós que quando Jonas está fugindo é como nós quando nós queremos fugir da nossa própria culpa. Quando a gente quer buscar pelos mecanismos de fuga explicações e satisfações relativas àquilo que não fizemos. mas isso não tem jeito nós precisamos fazer. E esse processo psíquico vai tomando conta de nosso ser a ponto de deixar a gente com medo de agir aqui na terra. De qualquer forma quando nós deixamos de fazer algo que precisa ser feito isso passa a ser prejuízo para aquelas pessoas que convivem conosco. A questão 642 do livro dos espíritos nos esclarece que nós somos responsáveis pelo mal que praticamos mas também somos responsáveis pelo bem que deixamos de praticar. Por quê? Porque nós temos compromissos para essa existência. Assim como temos um programa reencarnatório as pessoas que convivem conosco também têm e elas estão aguardando determinadas ações do nosso espírito para que o programa reencarnatório delas também tenha um prosseguimento. Significa dizer que se eu preciso fazer algo por alguém e não faço eu estou prejudicando essa pessoa que espera de mim aquilo que é necessário para ela. É o que os espíritos estão dizendo. Não basta não praticar o mal é preciso praticar o bem. É toda aquela tempestade que aparece em Jonas. O transtorno causado para o meu espírito quando não faço e também para os espíritos que dependiam daquilo. Quando Jonas é jogado ao mar ele está fazendo uma introspecção ele está entrando dentro da sua própria consciência e lá ele está maquinando o como e por que das coisas. O que ele deveria fazer e não fez o que ele precisa fazer para corrigir. Quando ele toma a decisão de fazer é a praia que se apresenta numa nova oportunidade de terra firme a luz clara do dia. Ele vai lá e faz o que precisa ser feito. Esse sinal é o sinal de mudança de consciência do entendimento de que nós precisamos agir e nós precisamos fazer e isso só é possível em sociedade vivendo em sociedade e não é outra coisa senão que o senhor Jesus vem pedir para a gente fazer. O divino aniversariante do mês vem pedir uma vez mais com todas as energias positivas que o Natal traz que a gente faça uma reflexão acerca dos talentos que temos nas mãos a fim de que possamos utilizá-los adequadamente em benefício do nosso espírito e em benefício da seara que é grande e onde escasseiam os trabalhadores. O senhor Jesus vem pedir para nós termos o mesmo condicionamento de Jonas de entrar em prece pedindo forças e orientação para seguirmos o caminho que nós traçamos aqui na terra e nós podemos refletir rapidamente podemos fazer uma reflexão acerca desses talentos que nós temos o que temos feito com o nosso tempo aqui na terra com o que temos gasto o nosso tempo aqui na terra e não volta mais o tempo passa e não volta como é que temos utilizado desse talento incomensurável que o senhor da vida deu para nós e está contado cada um de nós sai do mundo dos espíritos com um tempo pré-determinado é claro que existem variações naturais é possível alterar as coisas mas cada um de nós tem um tempo que é o tempo que aquele senhor passou fora na parábola ele passou um tempo fora e volta e Rodolfo Caligares nos ensina a interpretarmos essa parábola dizendo que o tempo é o período de vida e aquele senhor das terras é o senhor Deus e que aqueles trabalhadores somos nós e a humanidade e aquela terra é o próprio planeta o que temos feito do nosso tempo com o que temos gasto o nosso tempo é para crescimento do nosso espírito é para crescimento dos espíritos que convivem conosco ou nós temos gasto o nosso tempo com futilidades e jogado esse tempo fora perdendo a oportunidade da instrução e do trabalho o que temos feito com esse talento corporal o corpo que Jesus chamava de templo o que temos feito com ele temos tratado com equilíbrio com zelo porque haveremos de prestar conta acerca do templo que temos como cuidamos dele esticamos o tempo de vida que tínhamos aqui ou o encurtamos segundo o nosso comportamento nós vamos ter que prestar conta desse corpo e esse corpo tem umas características essenciais que nos dão as faculdades que precisamos para viver aqui na terra o que temos feito com o nosso cérebro essa máquina maravilhosa prodigiosa com o que temos alimentado o nosso cérebro com cultura inútil com lazeres de baixa qualidade moral como é que temos alimentado o nosso cérebro é com o evangelho é com a doutrina espírita o cérebro é o mecanismo que o espírito utiliza para lidar com a vida em todos os seus aspectos e ele está em evolução biologicamente falando assim como o nosso espírito mas ele sempre será uma ferramenta de acordo com a capacidade do espírito e se nós não aumentarmos a capacidade do nosso espírito nós teremos um cérebro limitado para as próximas reencarnações então é preciso propor para o nosso cérebro um esforço no sentido de convencê-lo entre aspas a se desenvolver para que nós tenhamos novas possibilidades positivas em outras reencarnações o que temos feito com ele por que arrazoeis o mal em vossos corações dizia o Jesus arrazoar significa pensar mas o coração é o sentimento quais são os pensamentos que temos criado dentro do nosso cérebro e com que sentimento nós precisamos passar isso em revista porque o mundo está nos levando para um pessimismo para uma gratuidade da vida sem maiores fundamentações e nós precisamos pensar nos objetivos sérios que a vida nos traz que é o nosso próprio crescimento na implantação da lei de amor dentro dos nossos espíritos estamos pensando positivamente estamos acreditando que as coisas tendem para o amor e para o bem ou alimentamos o nosso cérebro com pessimismo negativismo má vontade é preciso pensar nisso o que temos feito com os nossos olhos esses talentos maravilhosos que nos traz o colorido da vida se quisermos Jesus dizia que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo se os nossos olhos foram bons todo o nosso corpo será luminoso mas se o nosso olho for mal nossos olhos forem maus todo o nosso corpo será tenebroso ele está dizendo que a claridade do nosso espírito do nosso perispírito e a claridade do nosso corpo físico e consequentemente a saúde do nosso corpo físico está vinculada a bondade com que a gente vê o mundo como é que eu estou olhando as pessoas é com crivo do juízo mal formado estou julgando não julgueis dizia Jesus estou olhando o mundo com boa vontade ou eu estou com os meus olhos esses dois talentos maravilhosos olhando a vida só em preto e branco bem nós corintianos estamos vendo a vida só em preto e branco não é doutor não poderia ser de outra forma mas em termos morais e sociais como é que nós estamos vendo o mundo só cinzento em preto e branco isso é interpretação inadequada dos nossos espíritos o que temos feito com os nossos ouvidos que tipo de conversa estamos sintonizando com os nossos ouvidos e a mesma coisa o talento da boca o que temos feito com a nossa boca o que torna impuro o homem dizia Jesus é o que sai da boca porque procede do coração e é um talento maravilhoso poder falar poder cantar o que temos feito com isso estamos dando continuidade às notícias ruins as anedotas de baixa qualidade moral as críticas as cobranças precisamos pensar nesses talentos o senhor Jesus vem pedir para nós prestarmos atenção nesses talentos e colocá-los em prática na sociedade o que temos feito com as nossas mãos estamos ajudando o mundo a se tornar um mundo melhor estamos construindo um mundo melhor ou não fazemos isso porque ninguém faz o senhor Jesus repetindo já havia dito que a seara é grande e poucos são os trabalhadores porque nós não tomamos consciência como Jonas tomou das suas reais necessidades reencarnatórias e hoje início de terceiro milênio nunca foi tão fácil nos engajarmos no movimento voluntariado não estamos dizendo só nas fileiras espíritas estamos falando do voluntariado de uma forma geral nunca na história da humanidade houve tantas entidades trabalhando para a elevação do espírito humano para o engrandecimento do espírito humano a humanidade nunca esteve tão melhor quanto está hoje e isso é comprovado cientificamente estamos muito melhores e muitas vezes a gente vê com pessimismo o mundo está melhor a cada dia alguns focos de tranquilidade de problemas mas são bem pequenos regionalizados o restante é trabalho de cada um de nós o que temos feito com as nossas mãos temos oferecido as nossas mãos ao senhor da vinha sendo um dos trabalhadores da última hora que haverá de receber a mesma coisa que os primeiros trabalhadores e os nossos pés para onde estão nos levando por que caminhos temos trilhado com o nosso espírito nesta viagem reencarnatória a benção de termos meios de locomoção estão nos conduzindo para onde tomara que seja para o mundo de regeneração mas para adentrarmos o mundo da regeneração ou de regeneração nós precisamos nos regenerar precisamos alterar o nosso modo de ver a vida precisamos modificar as nossas consciências e nos tornarmos também como um Jonas o que temos feito das oportunidades de sermos úteis aos nossos companheiros de existência quando o senhor Jesus esteve conosco dizendo que a lei maior era a lei de Deus dizendo que a lei maior da lei de Deus é amar ao próximo ele nos ensinou como fazer isso e nós podemos pegar na figura do senhor Jesus três características básicas a primeira ele ensinou ou seja eu tenho vos ensinado das coisas que aprendi junto de meu pai então Jesus mostra para todos nós que dividir a experiência dividir conhecimento espalhar conhecimento e experiência é amor ao próximo é caridade Jesus socorreu os doentes então auxiliar as pessoas nas suas doenças sejam elas quais forem é amor mas sobretudo Jesus deu o exemplo para que as pessoas se fortalecessem vendo que é possível agir no bem e ele dizia que nós poderíamos fazer mais coisa do que ele fez então se quisermos então colocar em prática a lei de Deus nós precisamos ajudar as pessoas orientando-as e esclarecendo-as na medida de nossas possibilidades nós precisamos socorrer as pessoas na medida de nossas possibilidades nós precisamos dar o exemplo para que essas pessoas tenham confiança pelo menos em três questões do livro dos espíritos aparece a ideia de que estamos como elos de corrente aqueles que avançam socorrem os atrasados diz a questão 779 do livro dos espíritos a questão 910 fala para todos nós que a missão dos espíritos superiores desencarnados é socorrer aqueles que estão em dificuldades mas é na questão 888a que São Vicente de Paula vai falar para todos nós quando ele fala da caridade e caridade segundo Jesus é benevolência para com todos indulgência para com as imperfeições alheias e perdendo a ofensa portanto não é material são coisas que nós damos do nosso espírito e se sai da nossa consciência alivia a nossa consciência porque ficamos críticos à lei de Deus que é de amor é lá na questão 888 que São Vicente de Paula vai falar para todos nós que nós nunca devemos nos esquecer estejamos encarnados ou desencarnados e nós sempre teremos espíritos à frente nos guiando e nos conduzindo para o melhor e sempre teremos espíritos atrás para que nós possamos fazer a mesma coisa nós precisamos ajudar o Senhor Jesus o divino aniversariante a implantar o reino de amor aqui na terra então nós temos que aproveitar este Natal para uma reflexão acerca das lições que o Senhor Jesus trouxe para todos nós acerca daquilo que os cientistas do comportamento humano estão dizendo que é a prática do amor que vai trazer felicidade para todos nós e o amor vem sendo explicado por tanta gente mas só o evangelho e a doutrina espírita é capaz de falar o que é verdadeiramente amor amor segundo Jesus e a doutrina espírita nos pede para fazer isso é dar a nossa vida por alguém pelos amigos e isso só é possível vivendo em sociedade e no novo ano nós possamos carregar esse sentimento de Natal na prática dos nossos atos no dia a dia fazendo aquilo que se pede de nós não se pede mais do que temos nas mãos segundo a capacidade de cada um nós precisamos fazer tão somente o que nós somos capazes de fazer Jesus não está pedindo para a gente revolucionar o mundo ele fez isso nós somos apenas auxiliares e que nesse novo ano nós possamos fazer isso nos ingressarmos em novas fileiras do voluntariado a casa espírita precisa tanto de nós para atender os necessitados os menores irmãozinhos do Senhor Jesus e quando fizermos a eles é o Senhor que estaremos fazendo pensemos nisso sigamos o evangelho de Jesus para que a nossa vida seja um ato de amor que vai aliviar a nossa consciência e teremos a plenitude da paz dentro dos nossos espíritos alcançando as pessoas que estão conosco em sociedade e começa na família sempre então com Jesus mas nunca sem Kardec muito obrigado a todos e muita paz Deus te abençoe Deus te abençoe